Olá, seja bem-vindo, eu sou Thiago De Polo, você está no meu canal e nesse vídeo eu estarei passando 3 formas para tentar resolver o problema de assinatura digitais de drives no seu Windows 7. A primeira delas, você vai vir no menu Iniciar e aqui na área de pesquisa você vai escrever gpedit.msc. Vai aparecer esse ícone, clica sobre ele e agora você vai vir na Configurações de Usuários. Depois você vai vir em Modelos Administrativos, Sistema, Instalação de Drives, Assinatura de Código para os Drives de Dispositivos e aqui vai estar no Configurado. Você vai clicar em Habilitado, agora você vai vir nessa opção, quando o Windows detectar arquivo de drives sem assinatura digital, você vai vir nessa opção e você vai colocar Ignorar. Aí você aplica e clica em OK. Essa é a primeira tentativa. Nós vamos agora a segunda forma, segunda tentativa. Na segunda forma, você vai vir aqui no Iniciar barra pesquisar e vai digitar CMD. Vai clicar com o botão direito sobre o ícone e executar como administrador. Clicar em Sim e o CMD vai abrir. Dentro do CMD, você vai ter que colocar as seguintes palavras que eu vou deixar na descrição. Colocou, você vai apertar Enter. Operação foi concluída com êxito. Lembrando que, se você não colocou CMD como administrador, aqui vai dar erro. Volte, coloque o CMD como administrador e digite o código de novo. Vou deixar na descrição o que você tem que colocar aqui. E a última dica é no menu Iniciar do computador do Windows. A última tentativa que nós vamos fazer agora. Na última tentativa, você vai ligar seu computador e vai apertar F8. Vai ficar apertando F8. Vai aparecer um menu de configurações. E você vai descer até a opção Desabilitar em posição de assinatura de drives. E você vai entrar desta forma. A grande questão é que, dependendo do aplicativo, do programa, do drive que você está instalando, ele vai funcionar só nesta opção. Aí vai ser necessário que você, sempre que for usar aquele drive em questão, ou aquele programa, você faça, você entre pelo Windows nesta opção. Bom, essas são as dicas básicas para tentar resolver este problema. Digo tentar, porque existem várias outras coisas que podem causar o bloqueio da instalação de um drive. Às vezes, será necessário você procurar outro drive, outro programa, outra instalação. Então, não venha falar assim. Ah, só um recado final. Dependendo da situação, você vai precisar baixar no seu Windows, uma atualização para o Windows 7. Eu vou deixar o link na descrição, se você usa 32 ou 64 bits. Você vai entrar nesse link e vai clicar aqui, baixar. Vai salvar no seu computador e fazer a atualização. Só isso, tá? Só essa é uma observação final. Espero que tenha gostado, tentei ser o mais direto possível. Se você tiver algum problema que não resolveu com isso. Você tentou ou não resolveu com isso, mas você conseguiu resolver de outra forma. Deixa aí nos comentários, porque isso ajuda as pessoas que estão visitando esse vídeo. Ah, eu, Thiago, resolvi de outro jeito o meu problema. Era com um problema tal e resolvi assim. Então, deixa aí no comentário. Você vai estar ajudando, valeu? Obrigado. Se inscreve no canal. Fui.